Um estudo inédito relaciona o programa Bolsa Família com a redução da incidência de ranceníase no Brasil. Segundo a pesquisa, quanto maior a cobertura de transferência de renda, menor é o número de casos da doença. A ranceníase é uma doença crônica transmitida por uma bactéria e afeta a pele e os nervos periféricos. Se concentra nas regiões mais pobres do país. O tratamento logo no início da doença pode evitar sequelas como dificuldades de movimento. O que a pesquisa inédita da Universidade Federal da Bahia concluiu é que quanto maior a cobertura do programa Bolsa Família nos municípios, menor é a incidência da ranceníase. A partir de um cruzamento de dados, os pesquisadores encontraram evidências de que o programa Bolsa Família contribuiu para a redução do número de casos da doença no país. Além disso, a pesquisa revela que a estratégia saúde da família permitiu o diagnóstico de um maior número de casos da ranceníase, evitando assim novas contaminações. Este dermatologista especializado em ranceníase fez parte da estratégia saúde da família por cinco anos. O agente comunitário solicitou que eu fizesse uma visita na casa do paciente. Eu fui na casa do paciente e o paciente tinha uma mancha na perna dele que estava sendo tratada há cinco anos como uma micose. A primeira coisa que eu fiz foi testar a sensibilidade nessa mancha dessa perna desse paciente. Sensibilidade perdida. Eu pude botar um prego na perna do paciente e o paciente não sentia nada nessa mancha. Meu diagnóstico, ranceníase. Pedi uma biópsia para o serviço especializado, confirmou o tratamento. Esse paciente, em três meses, já não tinha a mancha que estava há cinco anos na perna dele. A pesquisa analisou 1.358 municípios de todas as regiões do país, que juntos tem mais da metade de novos casos diagnosticados por ano. O estudo mostrou que o número de casos nessas cidades caiu de 30 mil em 2004 para 19 mil em 2011. Nossa equipe conversou pela internet com a principal autora do estudo. De acordo com as nossas análises, a gente pode concluir sim que municípios que possuíam maiores coberturas do programa Bolsa Família foram associados com uma redução na incidência da doença, certo? Esse estudo, utilizando o município, nos permite concluir isso. Nós temos uma quantidade de estudos muito grande, não só no Brasil, mas no mundo todo, do que a gente chama de doenças da pobreza. São doenças como tuberculose, como ranceníase, como várias verminoses que as pessoas têm porque são pobres. Mas a gente não tinha nenhuma evidência ou nenhum estudo importante mostrando que algumas políticas públicas que reduzem a pobreza têm impacto direto sobre essas doenças. Eu acho que o caso da ranceníase é exemplar. A entrevista completa com a pesquisadora responsável por esse estudo, você confere em nosso canal no YouTube.